Olá, tudo bem? Ah, acho que estou aqui a estar no entanto. Olá, eu comecei a minha conta com o Brawl Stars. Agora eu fiz um outro canal aqui para a gente fazer um vídeo de Brawl Stars. E eu vou criar um canal secundário onde eu vou criar outro vídeo. Então, passam lá e deixem lá. Bom, ok? Vou mostrar aqui um pouquinho da conta. Eu acabei já conversando muito da hora. Já me colocou muito e um pouco. Eu estou com umas 70 vezes que eu gostei. E sempre, às vezes, a internet vai cair ou legal. Então, nunca dei acompanhamento. Sempre, tipo... A internet é muito ruim aqui na casa. Bom, eu vou só fazer uma partida aqui para vocês rapidinho. E, ó, como vocês podem ver, ó... O negócio aí é a internet que está loucinha. A internet é muito louco. Então, o negócio aí é só costumou. O negócio aí é só costumou. O negócio aí é tipo um outro jogo. É só costumou. É só costumou. Porque, ó lá, é só costumou. É só o negócio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, tímido. E aí, tímido. E aí, tímido. Blin, blin. Tu vai morrer. Chafada. Chafada. E aí. Achei um braulo. Tchau, não é cara. Eu sou de uma caixa, acho que vai ficar com a caixa. A caixa é um braço. E aquele lipo é melhor. Porque, ó. Fala. Bom, esse foi o vídeo. Porque também, é... Teve alguns problemas aqui no lápis que eu tô usando. Então, eu preciso ver o que tá acontecendo direito. Tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo, é... Eu vou guardar algumas caixas. Então, vai demorar um pouquinho só. Porque nunca vai demorar muito. Então, é... Daí eu vou guardar algumas caixas. Tá? Pra gente... Pra gente... Tipo... Até lá... Nossa... Vai demorar muito mesmo, pessoal. Então... Falou. Foi esse vídeo. Desculpa, falou. Falou. Foi esse vídeo. Então, tchau. Tchau. Tchau.